Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje nós vamos falar sobre quanto as agências de tradução pagam aos seus tradutores. Ou seja, quais são as tarifas praticadas por palavra. Nós temos que perceber que existem milhares de agências de tradução espalhadas em todo o planeta. E elas pagam valores diferentes. Então, a gente tem que imaginar esse cenário como se fosse uma paisagem montanhosa. Onde há picos e vales. Ou seja, agências que pagam melhor e agências que pagam pior. Eu trabalho para várias agências. De muitos países da Europa, da Ásia, também dos Estados Unidos e até a América do Sul. E eu tenho uma experiência sobre quanto é que elas pagam aos seus tradutores. Eu não vou aqui falar sobre cálculos complicados, de quanto você tem que cobrar. Ou como você tem que calcular o valor que você vai cobrar. Mas eu vou falar aqui uma coisa bem objetiva. Eu vou dizer qual é o valor que essas agências costumam pagar aos seus tradutores. Eu posso verificar que, nesses últimos oito anos, como tradutor, tendo trabalhado para dezenas de agências, o valor mais frequente que eles me pagam por palavra é de seis centavos de dólar. Certo? Isso aí, em reais, dá aproximadamente dezenove centavos de real por palavra. Então, vamos agora falar apenas em dólares. Esse valor de seis centavos de dólar, ele é o valor que eu percebo que a grande maioria das agências tem a tendência de convergir para ele. Claro que existem agências que pagam sete, oito centavos de dólar, até nove centavos de dólar por palavra. Eu tenho um cliente que paga isso. E também há outras agências que pagam cinco centavos de dólar, ou até quatro, que eu considero que seria o limite inferior da aceitabilidade. Por exemplo, na Europa, a tendência é convergir para os seis centavos de dólar por palavra. As agências da Ásia, elas já pagam mais perto de cinco centavos. As da América do Sul, tem a tendência de chegar a quatro centavos de dólar. As agências da Europa, algumas pagam um pouco melhor, sete, oito centavos. Mas, vamos usar esse valor de seis centavos de dólar por palavra, que esse é o valor que eu considero que seja o mais frequente. É o valor que, se você propuser uma tradução nesse valor, você vai ter uma probabilidade maior de o cliente te aceitar como um tradutor. Certo? Esse valor é de seis centavos. O interessante aqui é que, quando você tem vários clientes espalhados em vários países do mundo, você pode caminhar por essa paisagem de tarifas. E, por exemplo, você pode, em determinado momento, ir deixando de lado os clientes que param quatro ou cinco centavos. E você pode, selecionando melhor os seus clientes, chegando perto desse valor de seis ou até sete, preferivelmente. Então, o grande segredo aqui é que você tem que ter vários clientes que vão pagar tarifas diferentes e você tem que conseguir cativar melhor aqueles clientes que pagam de seis centavos para cima. Essa é a minha dica. Certo? O que significa seis centavos de dólar por palavra? O pessoal da tradução, os tradutores, em média, eles costumam dizer que conseguem traduzir três mil palavras por dia. Certo? Essa é uma média que o pessoal comenta que é tranquila de fazer em um dia de trabalho de oito horas. Três mil palavras. Três mil vezes seis centavos significa cento e oitenta dólares. Em real, isso aí dá aproximadamente quinhentos e setenta reais. Então, esse seria um valor que você conseguiria obter por dia, traduzindo três mil palavras. Ou seja, quinhentos e setenta reais, mais ou menos. Isso aí, por mês, você pode esperar um salário que pode variar entre doze a quinze mil reais. Se você tiver uma demanda, claro, de três mil palavras por dia, continuamente. E você trabalhar em, sei lá, vinte e dois dias por mês. Os dias úteis, digamos. Também é possível você conseguir fazer mais palavras por dia. Quatro ou cinco mil, né? Se você conseguir fazer mais rápido ou dependendo do tema. E também é possível você selecionar aqueles clientes que pagam melhor. Ou seja, sete, oito centavos. Se eles conseguirem te mandar uma demanda que supra as suas necessidades. Mas, pessoal, em relação às tarifas, é esse o valor que eu recomendo para vocês. Convergindo em seis centavos de dólar por palavra e fazendo aí umas três mil palavras por dia ou mais. Eu acho que isso é um valor bem aceitável e bem realista. E é sustentável ao longo dos anos. Em relação às agências brasileiras, eu tenho que confessar para vocês que eu sempre me decepciono quando eu entro em contato com agências brasileiras. Porque elas querem pagar um valor que seria dois centavos de dólar, um centavo de dólar. Ou seja, valores que são muito ruins, certo? Então, pessoal, a minha dica para vocês é esqueçam as agências brasileiras. Tentem buscar clientes da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, certo? Essas outras agências de tradução internacionais que pagam melhor e pagam em dólar ou em euro. Essa é a dica que eu dou para vocês, certo? Eu já trabalhei quando eu estava no início da minha carreira para algumas agências brasileiras, mas trabalhos bem escassos. Eu posso até contar nos dedos o número desses trabalhos. E eu confirmo que essas agências pagaram um valor absurdamente inferior às agências europeias. Então, pessoal, a minha dica para vocês é essa. As agências pagam em média seis centavos de dólar por palavra, ou seja, dezenove centavos de real por palavra. Se você converter e é um valor aceitável, eu sugiro que vocês busquem essas agências da Europa, dos Estados Unidos e desses países mais desenvolvidos. É possível, é sustentável e é uma coisa que vocês têm que buscar para conseguir realmente ter uma clientela fiel, que vai mandar sempre material para vocês, que vai pagar um preço aceitável e que vocês vão conseguir viver de tradução e ter um salário bem agradável. Como eu comentei aqui, se você traduzir 13 mil palavras por dia, seis centavos, isso aí seria mais de 500 reais por dia. Então, pessoal, essa é a minha dica para vocês, seis centavos de dólar por palavra para tradução. Quase que eu me esqueço. Em relação à revisão, é mais ou menos um terço desse valor. Ou seja, dois centavos de dólar por palavra para revisão. É o que vocês têm que almejar, certo? Dois centavos de dólar por palavra. Claro que também pode variar um centavo e meio, dois centavos e meio, três, dependendo da agência. Mas dois centavos de dólar por palavra, eu acho que seria o valor mínimo que vocês deveriam buscar nos seus clientes internacionais. E, de preferência, internacionais, certo? As agências brasileiras, elas pagam muito menos e realmente não vale tão a pena assim. Um abraço e até a próxima.